Pirâmide de Maslow. Mas que p*** é essa, Yuri? Bom, a pirâmide de Maslow é um conceito muito importante que ajuda a explicar as necessidades humanas. Ela é um esquema que coloca as necessidades humanas em hierarquia e é usada para entender de uma forma mais profunda as motivações e os desejos das pessoas. Mas antes de nos aprofundarmos nesse assunto, talvez eu tenha que te contar uma coisa. Quem é esse tal de Maslow? Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano que faleceu no ano de 1970 e é referência na psicologia humanista. É americano com esse nome, Yuri? Sim, Maslow é um sobrenome russo, de onde vinham seus pais, mas ele era americano. A história dele também é bem interessante, caso você queira procurar mais aí na internet. Mas agora vamos ao que interessa. A pirâmide da hierarquia de necessidades de Maslow é uma das teorias motivacionais mais estudadas na área de administração e é fundamental para o entendimento das necessidades humanas, inclusive aquelas relacionadas ao consumo. A pirâmide de Maslow foi criada em meados da década de 50 e divide as necessidades humanas em cinco partes. Necessidades fisiológicas básicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de autoestima e necessidades de autorealização. Elas foram organizadas em forma de pirâmide, eu sei que esse povo de marketing adora uma pirâmide, mas tem uma lógica para isso. Elas funcionam como etapas dependentes, ou seja, você precisa obrigatoriamente suprir as necessidades de um nível para conseguir ir para o outro e escalando até o topo. Então vamos entender cada uma dessas etapas agora. As necessidades fisiológicas básicas são as primeiras a serem surpridas e estão na base da pirâmide. Essas são necessidades que Maslow considera serem as mais próximas dos instintos animais e tem um cunho fisiológico e de sobrevivência. Exemplo, alimentação, reprodução, descanso, abrícola. Elas são aquelas que trazemos desde o período dos homo sapiens e tal. No próximo degrau da pirâmide temos as necessidades de segurança que surgem junto com a consciência humana. Ao ter noção de que fazemos parte de um todo que é muito maior, identificamos situações e objetos que podem causar risco às nossas vidas. Então, essas necessidades referem-se à estabilidade ou manutenção do que se tem. Um exemplo, segurança física, segurança financeira e até mesmo a saúde. Em seguida, temos as necessidades sociais, que são as necessidades que uma pessoa precisa ter para viver em sociedade, pois faz parte da nossa existência se sentir aceito e fazer parte de uma ou mais comunidades. Exemplos, a amizade, a relação de confiança com alguém, participar de algum grupo, seja de igreja, torcida de um time de futebol, fã de um determinado item. A ausência desses elementos, segundo a interpretação da pirâmide, torna as pessoas suscetíveis à solidão, à ansiedade e até o desenvolvimento da depressão. Em quarto lugar da pirâmide, temos as necessidades de estima. É quando passamos a perseguir o nosso reconhecimento pela sociedade, melhorando assim a nossa autoestima e respeito. Essa necessidade simboliza o desejo humano de ser aceito e valorizado pelos outros. E eu acredito que nessa área aqui da pirâmide é bem fácil de ser vista no mundo por aí, né? E chegando no topo da pirâmide, a gente tem a necessidade de autorealização, que de acordo com o Maslow, é a única necessidade satisfatória para a nossa natureza humana. E, automaticamente, é a mais afastada do nosso instinto animal. Aqui a motivação se torna um impulso para as pessoas conseguirem atingir o seu potencial máximo. E aqui também está um dos grandes motivos de compra das pessoas. Entender essa pirâmide e todos os seus níveis é fundamental para a criação de uma estratégia de marketing efetiva. Você precisa entender em que nível o seu produto e serviço atua e quais as necessidades que ele visa suprir para, assim, poder desenvolver a sua estratégia de maneira mais assertiva. Psicologia é um tema que anda lado a lado com o marketing. E se queremos vender e impactar seres humanos, precisamos entender como eles pensam e como eles agem. E vocês, conhecem alguma outra teoria baseada em psicologia que é utilizada no marketing? Diz aí! E aí, gostou do conteúdo? Então se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e me segue também no Instagram que lá tem bastante coisa legal.